O segundo pelotão e aí a elite masculina, a elite masculina pronta para largar, daqui a alguns segundos, em 40 segundos teremos a largada do masculino. Muito bem, estamos aqui no aguardo da largada da prova masculina, atenção, vai começar, em 30 segundos, 30 segundos para a largada masculina, você vai acompanhando aqui os principais atletas, Desisa, Tenório, Corir, depois a gente vai ver quem é que vai puxar a fila, os pacemakers, Xeruiô, Robert Xeruiô, disputou já inclusive aqui a São Silvestre, todos vão acionar seus cronômetros, atenção, aí portanto, tiro de largada, bloco de elite dos homens e já vem a primeira onda atrás, então a elite masculina parte na frente, logo na sequência a primeira onda, como ele chama, tem 9 mil competidores nesse blocão que você está vendo aí, E o cadeirante vai embora, aquele é o japonês, aquele é o japonês, se manda vai embora, então eu tenho a impressão que o Zanardi não deve estar participando aqui da prova, havia uma expectativa muito grande para que ele estivesse, porque hoje ele é o melhor de todos os cadeirantes, até por uma questão de tecnologia também, e por ser um atleta, sempre foi, na época que corria na Fórmula 1, na Fórmula Indy. Luiz Fernando participou aqui, provavelmente o Luiz Fernando está ligado aqui no Band Mente de Ouro, a gente torce muito para que isso aconteça, mas em Londres não acredito que Solanei poderia ter feito melhor do que os três brasileiros fizessem, porque os três que estavam lá estavam muito bem preparados e fizeram uma prova espetacular, realmente estrategicamente foram perfeitos. Marilson V, Paulo Roberto VIII, Frank Caldeiro XIII, agora Solanei, o que a gente torceu por você na época da classificação, e o Cleberson é testemunha, porque a gente falou muito aqui nas transmissões, imaginando inclusive a sua participação nos Jogos Olímpicos de Londres. Agora, como disse o Cleberson, prepare-se aí, porque tem coisa muito boa pela frente, você é um craque e a gente sabe do seu potencial, então queremos vê-lo no Rio 2016. Ele está no caminho, ele está no caminho, ele está se preparando para isso, ele está muito focado nisso, a gente acredita que o Solanei realmente seja um dos nomes aí para se apostar. Sétimo quilômetro aí, da prova masculina, e os atletas vão com 21 minutos e 50 no sétimo quilômetro, os líderes. Muito bem, comunidade Bandesport no Facebook, Atletismo Bandesportes, temos também as nossas redes sociais, Bandesportes TV, aí na tela para você. O que entra no Atletismo Bandesportes, e vocês vão ver lá, quem vence a prova feminina, você pode ir lá e fazer a sua aposta. Estamos ao vivo aqui no Bandesportes, mostrando para você, né, tudo que está rolando na Maratona de Boston, deixa eu mandar um abraço para o Sérgio César, que voltou de Dublin, está voltando à normalidade brasileira, vendo como é difícil, né, se adaptar a este país. Ao grande Sérgio Patrick, acompanhando também, Orlando Rosa, nosso comentarista de tênis. Tatiana Ferraz, Carlos Aparecido Ramos, Rio do Arantes, muita gente bacana aqui junto com a gente nessa transmissão, nessa manhezinha de segunda-feira. ultrapassou, e não ficou ali ao lado da Cavalheiro, segurando o ritmo. Pois é, ontem durante a Maratona de Roterdã, nós até falamos, né, da presença de Rosa Mota nos Jogos Olímpicos de Londres, como comentarista, e chegamos a cruzar com ela no Parque Olímpico. Ela que é um símbolo muito poderoso, né, do atletismo português, o grande nome, né, do atletismo de Portugal, Rosa Mota. Não estou falando isso porque a portuguesa Félix pode até ganhar a Maratona de Boston, né. Fazendo uma extensão aí ao curso de Medicina, ele que é estudante de Medicina na Faculdade de Medicina da USP, e que vai ficar um ano morando lá, falando, né, sobre o feriado que é facultativo, o Patriot's Day, que é a comemoração da batalha entre Lexington e Concord, a primeira batalha da Guerra Revolucionária Americana, né, e que todo mundo vai para a rua e torce muito, é um hábito comum das pessoas oferecerem água e laranja para os corredores, e tem um fato curioso que está chegando aí para a gente ver, hein, o Heartbreaking Hill. São 600 metros entre o quilômetro 32 e 34, no fim desses quilômetros aí são 27 metros. Então logo termine a transmissão da Maratona de Boston. E aqui na prova masculina, pegando fogo, o Watson resolveu fazer o primeiro ataque, hein. Passando aí próximo do quilômetro 25, se não me engano, eles passaram há pouco, e o Watson resolveu fazer um ataque. Distanciou um pouquinho do pelotão. Muita gente aqui na comunidade apostando, né, que a Félix tem chances reais de vitória. E eu não descarto isso também, não. Eu acho que o pelotão vai se aproximar, mas a Félix tem boa chance, sim, pelo que ela está fazendo nesse momento. Mas ainda é cedo para afirmar que vai vencer. Está pela Heartbreak Hill, e daqui em diante é só plano e descida. Manda outra mensagem para a gente, Alexandre, diga da sua experiência com relação à Maratona de Boston, para a gente dividir com os nossos amigos assinantes aqui. Muita gente, né, já participou e conhece o percurso como ninguém. Ela passando ali pelo 34, que é no fim do Heartbreak Hill, ela vai chegar no 35 e a gente vai dar mais uma parcial daqui a pouquinho da passagem dela, que realmente pode ser bem mais forte. Vamos ver se ela consegue abrir um pouco, porque nesses 5 quilômetros, ela já vai ter passado pelo ponto máximo e vai iniciar o plano e descida, enquanto as atletas estarão um minuto e pouco atrás, elas estarão no fim da subida. Então, a gente vai ter uma noção exata de quantos minutos ela vai estar na frente dessas atletas e quanto ela pode suportar. Passando o 35 com mais de um minuto, dá para começar a pensar que a Félix vai ser a vencedora da prova. E aqui no masculino, a coisa muda. O Robin Watson, que vinha na liderança até o quilômetro 25, agora deixa para a Dixon Tumba, né? 26 anos, campeão em Eindhoven, campeão em Roma, está aí resolvendo ditar um pouco do ritmo, com o Decisa na cola dele, hein? O Dixon Tumba, ele tem 2'546 em Eindhoven, é o recorde da maratona em Eindhoven, enquanto que existem muitos atletas debutantes que sobem ao pólio. Um exemplo disso, o nosso próprio Vanderlei, Cordeiro de Lima, foi convidado para ser coelho uma vez e acabou vencendo a maratona. O próprio Elias Bastos, que é outro corredor aí, já de muitos anos, brasileiro, veterano, que também na sua primeira maratona foi convidado para ser coelho e quase foi para o pódio, foi com a quarta colocação. Na maratona de Berlim, acontece muito dos coelhos irem até o fim da prova e acabarem chegando próximo e subindo no pódio, né? Não é algo tão incomum. Difícil é um debutante vencer a prova com dois grandes favoritos na prova, hein? E ele está puxando o ritmo, o que traz duas consequências. Uma, ele sabe que esses atletas são experientes e ele quer tentar se desligar, quer tentar vencer psicologicamente o Gabriel Mariana e o Decisa. Ou, tanto o Gabriel Mariana quanto o Decisa estão esperando o momento do ataque, que vai ser lá no finalzinho, faltando aí 1.500 metros para o fim da prova, 1.600 metros, né? Uma milha para o final da prova. Em instantes finais da Maratona de Boston, que você acompanhou desde o início aqui no Bande Esportes, nossa transmissão começou às 10h30, você viu a largada feminina, você viu a vitória do cadeirante, o Yamamoto, né? Japonês Yamamoto. Você viu a vitória da Rita Jeppko, do Quênia. E agora esses três aí, ó. Nós temos dois etíopes e um quêniano. Então vamos lançar a pergunta aqui. Vocês têm um minuto para responder quem vence. Vai na comunidade Atletismo Bande Esportes e pode votar agora na publicação que eu deixei lá. Quem vence? Guebre, Kogo ou Decisa? É, só pode mandar um voto, porque vai ter um nego que vai mandar três votos aqui, um para cada nome. Não, isso não vale. Isso não vale. Essa é uma das mais importantes maratonas do mundo, né? Faz parte exatamente do Circuito Majors, hoje com seis grandes maratonas. Nova York, Chicago, Londres, Berlim, Tóquio, além desta, que é a mais antiga maratona do mundo. E eu já sei qual é o seu voto, Kaká. Vai. Você deve votar no Kogo. No Kogo mesmo. Só para contrariar, não é? Olha, a primeira aposta aqui do Paco Torres no Guebre. O Luiz Guilherme Puga também no Guebre Mariano. O Augusto vai com o Kaká, que votou no Kogo. João Paulo também no Guebre Mariano. Muita gente aí. Como diria o velho guerreiro, vem aqui para confundir, não para explicar. Ó, ninguém aposta no Decisa, hein? Decisam vocês, então, né? Não, o Marcelo vai ser nosso voto de Minerva. Marcelo é o nosso coordenador aqui. Ele votou no Melo. Decisa, não, ele votou no Decisa. Mas mudou. Mudou o voto. Ele estava indeciso, resolveu votar no Decisa. Agora já não está mais. Olha só o povo, né? Que vai ladeando aqui a principal avenida. Nos momentos que antecedem a chegada. No ano passado. Olha só, eles vão cruzando aqui. A prova vai terminar já, já, hein? Acho que só tem mais uma curva agora. No ano passado, o Keniano. O Keniano Wesley Corir fez a prova em duas horas. Doze e quarenta. Duas horas, doze e quarenta. Em dois mil e onze, o Jeffrey Mutai conseguiu a proeza, né? De conseguir duas horas, zero três, zero dois. Considerada a maior, a menor marca já registrada por um cidadão no mundo inteiro, Maracanas. Mas que não foi homologada pela IAF. Olha, a decisão ficou entre os experientes. O Decisa e o Guebre e o Cogo ficou, né? Ih, rapaz. É, eu dancei. Vicente Sobrinha acabou de dizer aqui que apostou no Cogo também. E encontraria tradição, né? Mas o Decisa vai surpreender o Guebre. Que, aliás, o Decisa não é uma surpresa. Lelysa Decisa Bente, da Etiópia, tem duas horas quatro e quarenta e cinco em Dubai. Que é uma marca... Nesse ano. Nesse ano. Foi esse ano. Nesse ano, é. E ele tem uma marca melhor que a do Guebre-Marian, que tem duas quatro e quarenta e três. Só que o cinquenta e quatro e quarenta e três do Guebre-Marian é em Boston, né? Não, tu quer dizer o seguinte. Pra quem acha que um maratonista de ponta só pode correr duas vezes por ano, de seis em seis meses, o cara em menos dois meses tá aí de volta. Olha lá. É, Dubai foi em janeiro, né? Não, tudo bem. Ele venceu em janeiro e aí tá aqui agora em abril já vencendo outra maratona, né? Ok, três meses. É muito curto. Menos de três meses, dois meses e meio, vai. Impressionante, hein, o que esse atleta vai fazer aqui hoje. Lelysa Decisa Bente. O Etiópia vem pra ganhar a prova, algumas mulheres vão chegando ali. E o vencedor da maratona de Boston 2013 vai apontar, seguido pelo Kogo, que deve chegar em segundo, hein? O Guebre vai ficando pelo caminho, o Kogo já passou e a briga vai ser exatamente no corredor de chegada. Dá uma olhadinha ali de lado, controla legal. Vem chegando, portanto, campeão etíope, Lelysa Decisa Bente. Duas horas, dez e vinte e quatro na passagem, Kogo em segundo, fica com a medalha de prata e o Guebre, Etiópia Guebre, a medalha de bronze, Kladerson. O Rizeli, Lelysa Decisa, agora sim, venceu Dubai esse ano em janeiro, volta aqui em abril, né? Pra vencer em Boston duas grandes maratonas e ele certamente vai representar a Etiópia no campeonato mundial em Moscou, que é mais uma major por ser campeonato mundial. E passa a ser um dos favoritos a se tornar campeão mundial, hein? Lelysa Decisa realmente fez uma prova tática, né? Mais do que correr atrás do tempo, que Boston permite que se faça isso, que vá atrás do recorde ou de grandes marcas, ele não se preocupou tanto, fez uma prova estratégica, se segurou no pelotão durante o tempo, que deu todo mundo que tentou escapar, não conseguiu e ele só aproveitou aí no final, no último quilômetro praticamente, assumindo a liderança pra vencer. Muito bem, aí os demais vão chegando, quero agradecer demais a todos vocês que participaram dos canais de comunicação do Bande Esportes, que participaram da comunidade também, Atletismo Bande Esportes. Na sequência, a Silvia Vinhas vai atualizar as principais notícias, as notícias do final de semana, vai atualizar também o caso da Arena Palestra, hoje pela manhã morreu um operário, né? Outro ficou gravemente ferido após a queda de uma parte lá da arquibancada, então já já a Silvia Vinhas vai trazer essas informações. Cléber Soniamada, um grande prazer em estar com você mais uma vez, lembrando que o Bande Esportes vem se consagrando pelas transmissões, pelas grandes transmissões do atletismo e ficamos na expectativa do início da Diamond League no próximo mês, 14 etapas, quarto ano de transmissão exclusiva aqui no Bande Esportes. E eu tô muito feliz com a participação do público aqui no Atletismo Bande Esportes no Facebook, e muito feliz também com o canal Bande Esportes por provar que realmente hoje é o canal do Atletismo no Brasil, em maio se inicia a Diamond League, nós teremos, iniciando a temporada, o Super Grand Prix, o World Challenge,